Ei! Não, 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 não! Não! Você é um demônio! Você é um demônio! Tô trabalhando muito pro meu corpo e a minha mente ficarem bons de novo. Preciso voltar pro jogo, senhor. Você quer voltar pro jogo? Prove. O Sargento Rodrigues era uma lenda. O velório pra família vai ser domingo, perto de Nogales. Querem a cachorra lá. Se fizer isso, volta pro jogo. Ela não trabalha com ninguém. Num minuto ela tá bem, no outro ela manda três caras pra emergência. E aí, cachorra? Você e eu vamos fazer uma viagem. Calma. Ah, vocês têm medo de quê? Ele é bem tranquilo. Qual é o seu problema? Que tal ser menos brava? Só um pouquinho. O que rolou com você? Você era uma lenda. Ei, ei! Não, não! Não, não! Achou! Boa menina. Como fez ela comer na sua mão? Eu só falei com ela. Ela é fofa. Ela é tão boazinha. Se não fizer mais nenhuma maluquice nessa viagem, talvez a gente possa se divertir. Fechado? Toca aqui. Eu nunca vi seu rosto. Lulu, é você? Boa menina. Você abraça agora? Jura? A Lulu dá os melhores abraços. Ela nunca te abraçou. A gente não se abraça exatamente. Tá tudo bem. São só raios, tá? Olha só isso. Eu esperava que tivessem um quarto pra mim e pra minha garotinha. É um coração púrpura? Ela foi ferida? É... É. Foi, foi sim. Obrigada pelos seus serviços. Nunca tinha visto essa cadeada exibir um comportamento agressivo antes? Nunca. Ela ama as pessoas. Não, não. Não, não. Cachorra, não. Meu Deus, eu tô enxergando. Não era a garota com quem eu achei que estaria numa banheira? Mas eu aceito que vier agora. Mas tuマüssi fazotão. Tchau. Obrigado.